Levantou Viu no fim do túnel tudo se apagar E pro ralo tudo que economizou Mas finalmente veio alguém e então lhe revelou Que tá bombom, bombando em Bagdad O que eu sei que tá bombando Bombando em Bagdad Bombando em Bagdad O que eu sei que tá bombando Bombando em Bagdad Fácil ir, só ir ao exército e se alistar E junto a tua passagem nós vamos lidar Estadio é alimentação e sem contar Que lá tem fogo no céu Mil luzes mais lindas que o réveillon A tua tem cheiro de filé mignon E são cheias de fumaça, fogo e um super som Sola Bombom, bombando em Bagdad Bombom, bombando em Bagdad Bombando em Bagdá Bombando em Bagdá Convido sei que tá bombando Bombando em Bagdá Que velho de Israel Ninguém quer mais saber Nem de ver retolar Bombando em Bagdá Convido sei que tá bombando Bombando em Bagdá E que tá rolando a maior festa lá Seus compatriotas sabem como detonar E por onde passam virão donos do lugar Eles já não vê a hora de chegar Bombando em Bagdá 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 Convido sei que tá bombando Bombando em Bagdá Que velho de Israel Ninguém quer mais saber Nem de ver retolar Bombando em Bagdá Convido sei que tá bombando Bombando em Bagdá Música